Música O programa Estação Saúde está no ar, mais uma semana começando, mais uma vez entrando aí na sua casa, né? E tentando de alguma forma ajudar na sua qualidade de vida e trazendo assuntos que sejam do seu dia a dia e relevantes para você. Pensando nisso, nós trazemos hoje um assunto que com certeza muita gente ainda não ouviu falar. É o terceiro ano da campanha e se chama Dezembro Laranja. Não sei se você já ouviu falar. Se trata da prevenção, né? Uma forma de chamar a atenção das pessoas, até essa questão dos meses terem cores, é justamente para isso. Para que a gente faça essa questão de outubro rosa, outubro já lembra que é rosa, né? E o dezembro vem com esse mesmo formato de fazer as pessoas lembrarem e pararem para pensar do que tem feito com a sua saúde e cuidar dos que estão ao redor. Para você ter uma noção, hoje no Brasil, cerca de 30% dos diagnósticos de câncer são câncer de pele. É isso mesmo. O Dezembro Laranja é a prevenção do câncer de pele. E em 2015, essa campanha do Dezembro Laranja conquistou, né? Foram mais de 195 milhões de pessoas em todo o mundo impactadas. Então, realmente é uma campanha que está crescendo, está ganhando forma e nós estamos aqui hoje para falar sobre ela. Estou recebendo a dermatologista doutora Mariane Fismer. Doutora, seja muito bem-vinda mais uma vez. Obrigada por aceitar o convite de estar aqui. Obrigada. Então, doutora, o que significa, né? O Dezembro Laranja é só a questão do câncer de pele? Tem mais alguma coisa envolvendo essa campanha? Bom, o Dezembro Laranja, na verdade, ele está voltado à prevenção contra o câncer da pele. O câncer da pele, como você mesmo falou, tem uma cifra muito alta dentre todos os tipos de câncer. E ele é o mais prevalente, ou seja, ele é o mais frequente. E o Dezembro Laranja, ele vem para nos lembrar da importância de prevenção em relação ao câncer da pele e também de um diagnóstico precoce. Porque se a pessoa tem algum sinal, alguma lesão que mudou, que não cicatriza, então, de repente, em função do Dezembro Laranja, faz essa pessoa ou os familiares atentem para que essa pessoa procure o auxílio de um especialista. Certo, doutora. Em relação ao objetivo da campanha, né? Isso quer atingir a todas as pessoas? Tem alguma faixa etária? Algum tipo de pessoas que a sociedade brasileira hoje de dermatologia se preocupa mais ou não? De uma forma geral, é com todos. De uma forma geral, são todas as pessoas. Mas a gente pode pontuar que as pessoas que têm a pele mais clara acabam tendo uma chance maior de ter ou de desenvolver um câncer da pele. Eu costumo falar que a melanina, que é o pigmento natural da nossa pele, de uma forma geral, ele serve como uma proteção natural, como se ele fosse um filtro natural da nossa pele em relação à proteção ao sol. Existem alguns tipos de melanina que acaba desenvolvendo uma proteção melhor que a outra, mas de uma forma geral, a pessoa que tem uma quantidade maior de melanina, que acaba tendo a pele mais morena, acaba tendo uma proteção natural. Isso não justifica que as pessoas de pele morena não façam uso do protetor solar, mas realmente elas têm uma incidência menor de câncer da pele. Então, a campanha está aí para alertar a todos, mas as pessoas que têm um risco maior para desenvolver o câncer da pele são as pessoas realmente de pele clara. E lembrando também das pessoas que se expõem ao sol, não só de forma recreativa, ou seja, as pessoas que trabalham expostas ao sol. Então, vendedores de rua, trabalhador rural, trabalhador da construção civil. Então, essas pessoas que não por intenção, não por querer se bronzear, se expor, mas em função do seu trabalho, se expõem de forma diária e com um período muito longo, elas realmente devem ter uma atenção ainda maior. Certo. Doutora, em relação, quando a gente fala câncer, a gente sabe que dá um certo temor em todas as pessoas, eu também tenho, né? E quais são os tipos de câncer de pele? Dá para dizer que qualquer tipo de câncer é um câncer agressivo ou tem classificações dentro do câncer da pele? Tem classificações. De uma forma geral, na classificação, porque existem vários tipos de câncer, mas de uma forma geral, a gente classifica como câncer de pele não melanoma, que engloba o carcinoma basocelular e o espinocelular, que são os mais frequentes, porém, são os que menos têm chance de causar metástase, ou seja, os que menos têm chance de espalhar. Então, a gente tem uma prevalência maior deles e eles acabam, de uma forma geral, sendo menos agressivos por ter essa chance de espalhar não tão grande. E o outro tipo de câncer seria o melanoma. O melanoma é um câncer agressivo e o prognóstico dele, ou seja, a chance de cura, está relacionado ao diagnóstico precoce. Então, quanto mais precoce for feito o diagnóstico de um melanoma, menos chance ele tem de espalhar e mais chance a pessoa, então, tem em relação à cura da doença. E o melanoma seria, então, de uma forma geral, aquele sinalzinho escuro ou um sinal que a pessoa tem que modificou, né? Então, porque os nossos sinais, eles podem mudar ao longo da vida, mas essa mudança, ela tem que ser muito lenta, ela é gradual ao longo dos anos. Então, se nós temos um sinal que a pessoa observa que ele teve uma mudança muito rápida, ou seja, ele era marrom, começou a ficar escuro, preto, ou tem uma cor avermelhadinha no meio, ou mais de uma tonalidade de marrom, e essa mudança foi muito rápida, então, isso é um sinal de alerta. Mas, na maioria das vezes, o melanoma, ele já surge como melanoma, porque as pessoas, elas têm a impressão de que os sinais podem vir a câncer, né? Isso pode acontecer, mas é a menor parte das vezes. Então, de uma forma geral, o melanoma, ele já nasce com uma pintinha e já sendo melanoma. Então, o importante é a gente observar o padrão de vizinhança, que a gente chama. Então, eu tenho sinais que são todos arredondados, de tamanhos semelhantes, todos eles marrons, parecidos, um pouquinho maior, um pouquinho menor, mas eles são parecidos entre si. Então, se eu tenho um sinal que muda, ou se eu tenho um sinal que surgiu, e que é diferente dos demais, que me chama a atenção, então, isso realmente deve chamar a atenção para a pessoa procurar o auxílio do especialista. Certo. Doutora, nós temos fatores de risco dentro do câncer da pele? Temos. Um dos fatores de risco é a pele clara, né? Como nós já mencionamos. Então, a pele clara, a pessoa que se expõe ao sol e a questão genética. Então, a questão genética, ela está mais ligada, principalmente, ao melanoma. Então, caso de melanoma na família, a chance de outra pessoa ter melanoma é maior do que em uma família que não tem nenhum caso, né? De uma forma geral. Certo. O programa está super interessante, mas nós precisamos ir para o primeiro intervalo. O programa já volta, não saia daí. O programa já volta, não saia daí.